E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Super Mario Maker no canal E dessa vez, galera, eu vou jogar aqui mapas criadas, criados pelo BRKS Edu Muitos pediram pra eu trazer mapas um pouco diferentes, não só no Super Expert, né, essas coisas assim, igual eu geralmente faço Então eu propus de trazer vídeos do BRKS Edu Se algum outro youtuber também bacana tiver mapas, né, fases, vocês podem me indicar ou eu procuro e posso gravar mais também mais pra frente, beleza? Acho que o BRKS Edu tem quatro mapas, foi o que eu achei Não vou mentir que eu já assisti, mas assisti há mais de um ano atrás, que foi quando ele gravou os vídeos jogando esse mapa, beleza? Então não lembro de nada, tá, galera? Beleza, ó, tem que clicar aqui na ampulhetinha do lado, vocês não vão estar vendo, mas eu vou digitar aqui os números, beleza? Beleza, dei um ok aqui de ter aqui os números e letras, né, vamos ver se vai achar Achou já, o primeiro é o Bilombas Bom, vou ver se eu consigo trazer, mostrar nesse vídeo aqui agora uns dois vídeos pelo menos, beleza? Record mundial é do André Luiz, tem 2.45% de aprovação Criado ali, BRKS Edu E vamos aqui jogar, galera Vamos ver Felipe, se eu consigo passar aqui do mapa do BRKS, do primeiro mapa, fácil, beleza? Ó, esse aqui é do Mario pra Will, eita! Já, meu Deus, se dá uma plantinha aí já Mata ali, pula aqui, peraí Cara, eu tenho que acostumar, os mapas que eu jogo, a maioria são do... Como é que chama? Dos outros Marios, eu não costumo jogar muito desse daqui Ele clica aqui, isso é bom? Era pra ser bom, né, mas... Ele morreu Beleza, ó, lembrando que o segundo ali tem... Meu Deus, que burrice é essa, Spags? Como você faz uma tolice dessa, cara? E se ele me acertar aqui agora eu morro Beleza, ó Pá, pá Pula direto pra cá então Eu consigo entrar aqui nesse canão? Não Bate aqui, sai um Yoshi E eu dou só uma moeda, beleza O bom é que o Yoshi aqui dá uns pulinhos, ó Pá, pá Cuidado Não, 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 não Ah, sobe ali Yoshi, sobe nele Yoshi que segue sobe nele, galera Tem alguma coisa aqui em cima? Não tem nada E ele fica andando pro lado pro outro, os meninos voando E vamos aqui agora Pá, pá Vem plantinha Nossa senhora, na mosca, hein Sai, isso Aqui em cima tem alguma coisa? Também não Ó, não tem nada Então a gente cai aqui Engolindo essa planta Lembrando que Yoshi Eita, tá vendo esse bichão aqui Ai, beleza É, o mapa não parece tão difícil não Tem alguma coisa ali embaixo, tem algumas moedas Mas, opa Pá, pá Engolhar a planta Ah Yoshi, vem cá Perdi meu Yoshi Blago, acho que precisaria dele, galera Ué Eu bati na cabeça do bicho Ah Tá de brinquedo Shoot me, né, cara Sacanagem aquilo ali, hein Cara Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Porque geralmente Tem gente que põe uns negócios aqui Não tem, né Nos cantinhos Às vezes podia ter um caminho lá por cima Que seria mais fácil Pá, pá Beleza, matei ali Cara, esse cachorro aí que é maldito Ele tem que pular pro outro lado ali, ó Isso Corre rápido Boa, Mario Tem aqui o Yoshi Vamos pegá-lo Joga ali o... Uh, deu um strike ali Beleza, sai de perto Uh Não Planta, maldita Ah, é? Não, é nada Uh Vai, Yoshi Só corre Vamos lá, meu filho Cai aqui em cima Beleza Eu morri Foi aqui agora na frente, né Não lembro o que tem aqui Ai Isso aqui eu posso voar Pega Beleza Eu clico na plantinha Ah, então Isso aqui eu tenho que fazer mesmo Eu tenho que voar Uh Não, 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 não Boa, Yoshi Meu Deus Sobe aqui E eu tô vendo nada agora Que sorte que eu dei, cara Haha, boa Não é um mapa difícil É porque, né Eu sou burro mesmo Por isso que eu demorei a passar assim Mas é bacana E pra quem quiser jogar Eu vou deixar aqui o ID Na tela pra vocês Primeiro vamos voltar aqui na estrela Dá um Ah, sai Vai montar o suado Ah, não É porque não tinha carregado a estrelinha, não Vai montar o suado também E olha só Pra quem quiser jogar Este é o ID, ó Aqui embaixo Beleza Qualquer coisa Dá um pause aí Anote E vamos aqui pro próximo mapa do BRKiC2, galera Beleza O próximo mapa também É do BRKiC2, claro, né Hahaha É o Bilauzer E a nota é mais baixa ainda E mais uma vez o André Luiz bateu o recorde Depois eu vou tentar bater o recorde O André Luiz, tá Vou tentar ir direto Fazer um negócio rápido Mas por enquanto aqui é um desafio mais pra conhecer o mapa e tudo mais Beleza Ali a fotinha do mapa O ID ali embaixo pra quem quiser jogar E bora aqui iniciar junto com o Felipe Um pouco atrasado, mas Beleza Vamos ver aqui, ó Ai Meu Deus Que susto, velho Já parece ser um monte de coisa aqui me surpreendendo Beleza Cuidado aqui Pula aqui Não, 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 não Beleza Escapei dali, galera Um cogumelo aqui Ai Não, 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 não Não faz isso comigo, não Show Ai Vai aqui Sobe, 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 sobe Eita Beleza Florzinho Flor é muito bom Por causa é muito boa, né Ai Sai 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 Ah, cara Eita Me ferrou Me ferrou Me ferrou Me ferrou Tem que ir por baixo, gente Não posso ir por cima Armadilha Sai 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 Não, não, não Esse bicho vai me matar Debrei Debrei Tá Não tem pra Hum, tem que pular Aqui eu tenho que pular Sai 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 Eu queria andar naquele cano ali Mas eu não sei se vai dar porque os bichos estão atrás de mim, galera Eu tenho aqui o fogo do Bowser Passa, Bowser Ah, esse bichinho aqui Não, não, não Não, não Caramba, velho Ele deixou muita coisa tensa aqui pra gente Tem alguma coisa aqui? Eu sempre gosto de bater nos cantinhos pra eu saber, né Não Passe Beleza Eu não posso perder esses negócios aqui, ó Ele quica Ah, ele quica aqui De novo perdi De burrice Sobe logo isso aí Eu sou um completo idiota, cara Ah, meu Deus Vamos de novo, vamos de novo Peraí, deixa eu passar o foguinho ali Ai Opa, beleza Safe aqui agora Cara Isso Vem cá Beleza, galera Ah, não, 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 não Não Uh, beleza Escapei Porque agora, né A gente tem que já subir aqui, ó E muito rápido descer Bate, não Bate, bate, bate Sai, sai, sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Meu Deus, cara É muito frenético isso aqui Dá um medo Ah, vou morrer, galera Vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer Ah, morrer Não morrer ainda não Pula, pula, mal Isso Ele entra aqui em algum lugar Não entra Cara, ferrou muito Ah, ah Ah, ah Cara, esse mapa é difícil, hein Esse aqui é difícil Beleza, pessoal Voltamos aqui de novo Ai, meu Deus Que é a parte que estamos presos Toma cuidado aqui com Ah Não, não, não Nem pense nisso Meu Deus Mais uma vez aqui, pessoal E agora sem vida Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai, bicho Vai tomar banho Pessoal, a primeira vez que eu consigo chegar aqui Sem perder Eita Eita Explodiu ali Ai, não Ah, cara É brincadeira, né, velho É brincadeira demais com a minha cara, galera Ah, não Cara Olha a burrice que eu fiz e omitei Mas eu morri Ah, tá difícil, cara Mais uma vez consegui chegar aqui sem perder Sem perder Eita O foguinho Vamos lá pela cidade já Não O que eu fiz? Pega o chapéu Pega o chapéu Ah, cara Não era isso que eu tinha que ter feito Nossa, ainda perdi, né? Mata ali, ó Ah, entendi Eu tenho que jogar isso aqui no Bowser Cai mais um, cai mais um, cai mais um, cai mais um, cai mais um Cara, eu tô até torto na cadeira aqui De tão tenso que eu tô Vem mais, bichinho Não, 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 não Vem, Turtle Boa, tô acertando Cara, ele não ia morrer, não? Quantos que ele precisa pra morrer? Beleza, galera Eu vou ficar assim, cara Acho que eu tenho que matar ele assim Não tem outro jeito de matar ele Porque Eu perdi minhas coisas ali, né? E tá perdendo vida assim Uh, acertei mais um, beleza De bro Pega ali Esse mapa não é tão fácil, não, né? Parece que é fácil Mas não é tão fácil, não Vai lá Mate ele Gente do céu Eu acho que tô fazendo certo, cara Espero que sim O fundo do meu coração Do meu cocorro Ai, Bowser, mãe Bilowser Só Bilowser, né? Não um Bowser com um Bowser, BR, caí cedo Cara, acho que o final do mapa tá ali, cara Eu não sei se eu me arrisco Ai Aí lá Tenta passar por cima Ou por baixo dele Por enquanto Vamos assim Ah, não Uh, beleza Não perdendo vida Não perdendo cogumelo Que eu já tenho aqui Tá ótimo Ai, ai, ai Não Caramba, velho Mais um Cara, o bicho não morre, gente O que que eu faço? Clé Matei Ainda caiu O safado ali Morre também O otário Ai, meu Deus Eu agora tenho que fazer o seguinte, galera Tenho que passar rápido aqui Opa E termina Termina Muito bom, galera Bom Fiz esses dois mapas Foram Rápidos, né? Mais rápidos do que o normal Mas Eu curti Eu acho que ele tem mais dois mapas Eu anotei esses dois primeiros Na verdade, eu anotei quatro aqui, né? Mas tipo Os dois primeiros Eu anotei pra jogar Hoje Nesse vídeo E se vocês quiserem uma segunda parte Eu gravo jogando os outros dois mapas do BRK e Sedu Beleza? Dá uma estrela aqui pra ele Porque ele merece O mapa ficou bem da hora Bem difícil de chegar Não é bem, bem difícil Que eu fiz em dois minutos e pouquinho, cara Mas O ID Está aí na tela Se você quiser jogar Também E é isso, pessoal Ó Tá aí 15 segundos é o recorde Eu não sei Acho que eu não consigo bater o recorde disso aqui, não, cara Beleza O ID está ali E é isso, galerinha Se você gostou do vídeo Se quiser ajudar Deixa um gostei Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço e até mais Falou!